Eu quero tchu, eu quero tchá Cheguei na palada, doidinho pra baritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu em Floripa já bombou Aqui no sul a mina faz o verão, vai pegar Então faz um tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá tchá tchú, tchá 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 Quando o DJ tocar Eu quero tchú, tchá 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 t E vou te ensinar É uma dança sensual e Curitiba Já pegou em Porto Alegre e explodiu E por Ipa já bombou Aqui no sul, aqui na paz O verão vai pegar, então faz um tchá tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá 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 Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá 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 Eu quero tchu, eu quero tchá Quando o DJ tocar Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão e falta ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Chegou, 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 chegou Tchau, tchau.